Cake designer e formador na Pagelspan! Como está, meu amigo? Bem disposto? Muito bem. Está tudo bem? É, ótimo. Gosto de o ver, está bem disposto, está assim... Airoso? Para a frente. É, olha, é a expressão, airoso e tal. Férias, já teve? Não, mas ainda vou ter. Bom, só ok. É em breve? Não, para dezembro. Para dezembro? Sim. Só ao contrário dos pasteleiros, eles trabalham muito e eu vou de férias. Em dezembro? Então, eles não têm tempo para tirar a formação. Por isso? Está bem. Pois, não fazem formação em dezembro porque estão muito, muito ocupados, claro, com o Natal. Ora, bom, vamos aqui hoje deixar ficar algumas sugestões, mas falar também algumas formações. Porque, recordo que na Pagelpan há diversas formações e workshops. Aliás, li que estavam, não sei se ainda existem vagas ou não, para um workshop de semifrios que se realiza amanhã já. Sim, sim. Ainda há? Ainda existem vagas. É? Ok. Muito bem. Fica aqui esta indicação para que se possa inscrever. Mais novidades, conta-me. Novidades. Temos também o nosso curso de pastelaria, que é um curso diferente. Neste curso apresentámos a pastelaria de uma forma completamente nova e diferente, gourmet, aonde um bolo de arroz, um simples bolo de arroz foi transformado numa outra especialidade. Temos um bolo de arroz com o recheio de manga e leva uma ganache de chocolate a separar ali um outro recheio que tem de natas, para lhe dar um travo diferente. Temos aqui um eclair. Isso é um eclair. Em vez de ser aquele eclair típico de pastelaria, coberto com um chocolate e pronto, já está. Não, é um eclair que foi feito uma barra de chocolate por cima, onde o cliente pode degustar primeiro o chocolate, depois tem um recheio de frutos silvestres com chantilly e depois por cima leva chantilly e amoras que combina muito bem com o recheio interior. Pronto, é uma aposta diferente também. Eu aposto nesse. E depois temos um pastel típico de Abrantes, que é uma tigelada, também apresentada com uma forma diferente. Temos um fisale por cima. O fisale é uma fruta muito boa para o grupo sanguíneo. No fundo é apresentar e dar-lhes também uma outra textura e outro sabor. Exatamente. Há a pastelaria tradicional, não é? Exatamente. Aquilo que estamos habituados a encontrar nas pastelarias. Exatamente. Mas depois apresentá-los, e naturalmente de gostá-los também, de uma outra forma. Exatamente. E é um curso, um workshop que se pode realizar para fazer estas transformações? Sim, este é mesmo um curso. É um curso de dois dias, onde num dia fazemos os preparativos, as massas e no outro dia fazemos então os recheios e as decorações. Ah, mas aprendem a fazer os próprios bolos? Sim, aprendemos a fazer tudo, exatamente. Confecionar. Eu sei que tinham aproveitar os bolos que já existiam. De princípio e ao fim. E eu ia a uma pastelaria, é mais fácil ir a uma pastelaria, comprar um bolo de arroz e depois fazer a transformação. Mas não tem que aprender tudo. Exatamente. Está bem. Só assim é que se faz. Ok, pronto. Olha, em setembro há também outras formações, mas há, para além disso, e antes de falarmos destas formações que eu aqui tenho, quatro módulos, há em setembro o Festival de Cake Design, não é? Exatamente. Na Expo Honor. Vocês vão estar presentes. Exatamente. Vamos estar lá presentes com um grande pavilhão. É de dia 5 a dia 7. Exato. Temos lá também os nossos artigos todos, os nossos cursos. Vou estar lá a decorrer workshops e informações durante os três dias. Eu vou lá estar durante os três dias, no nosso espaço. É para profissionais do setor, mas não só, não é? Sim, é para o público em geral. É para o público também em geral. O Cake Design, no fundo, é uma feira de Cake Design que está a começar... Sim, mas podia ser só para profissionais, mas não. É aberto ao público em geral, para que tomem também conhecimento e cada vez há mais gente interessada no Cake Design. E podem fazer formações. Que formações são estas? Que módulos são estes? Estes módulos são um dos cursos mais privilegiados e mais prestigiados em todo o mundo, da Wilton. É uma empresa americana, é por módulos mesmo, o 1, o 2, o 3 e o 4. Nós neste momento estamos com a campanha onde oferecemos o 4 módulo para quem completar os 4 níveis. Então, neste nível, trabalhámos batacrim e saco de pasteleiro, que é uma coisa... Mesmo os profissionais têm ainda muita dificuldade em trabalhar. Eu tenho sentido isso, de norte a sul do país. Depois, neste nível... E tem os materiais necessários, não é? Sim, exatamente. Este kit traz um conjunto de material que, se formos a fazer contas ou que se investe na formação, praticamente estamos a comprar o material e a ter o conhecimento de como trabalhar com o material. Portanto, eu acho estes cursos muito interessantes. É preciso que se diga que são cursos, não são workshops. É um investimento bom na carreira. No nível 2, já trabalhámos na mesma com saco de pasteleiro, mas mais avançado. Fazemos flores em royal icing e trabalhámos de uma maneira diferente, já mais profissional. Começámos a trabalhar com pasta de açúcar, pasta de flores. Passámos para o nível 3, onde só trabalhámos pasta de flores e pasta de açúcar. E no nível 4, que é o nosso nível mais avançado. Então, já fazemos estas magníficas flores, todas feitas em pasta de flores, pasta de açúcar. Exatamente. Olha que eu, a primeira vez que olhei para aqui, não reparei que isto fosse comestível. Pensei mesmo que era só para decorar. Não. Isto aqui são mesmo as flores que se fazem no quarto nível. Aliás, podem ver aqui na imagem também, algumas estão presentes no kit. É provavelmente um investimento que vale a pena, naturalmente, na carreira. Ou quem quiser iniciar uma carreira nesta área, há muita gente interessada nisso mesmo. E depois faz estes bolos espetaculares, como faz o meu amigo Nelson Vilela, que são, de facto, fantásticos. E comestíveis. Tudo isto se come. Exatamente. Enfim. Ai, meu Deus, tenho uma vida muito difícil, que é não poder comer nada. Olha, como é que as pessoas podem se inscrever nestes cursos? Podem se inscrever no nosso site, a Escola Pangel Pan. Sim. Ou passando pela Rua da Alegria, pela loja. E aí podem aproveitar para nos conhecer ainda melhor e ver a nossa sala de formação, as nossas condições. Ok. São fantásticas. Podem saber mais em www.pangelpan.com. De resto, há neste website uma ligação também muito rápida para o Facebook oficial da Pangel Pan. E sabem por ali também a morada certa. Se tiverem dificuldades, têm contactos telefónicos, têm tudo. Então, em www.pangelpan.com fica aqui esta indicação, esta sugestão, para que possam também ter a oportunidade de frequentar um destes cursos. Ou, se for muito rápido, até realizar o workshop de semifrios, que se realiza amanhã, dia 9 de agosto. Depois, depois de bem formado, não se esqueça de visitar, então, o Festival de Cake Design, o Cake Fest, que se realiza de 5 a 7 de setembro de 2014, na Exporor. Ficam aqui estas sugestões. Nelson, muitíssimo obrigado por esta visita e por estas explicações. E, sobretudo, por estas sugestões, para que possamos aproveitar, eventualmente, algum tempo livre que tenha, para investir na sua formação e numa carreira. Pois só. Aproveitava só para dizer só mais uma coisinha. Diz que vamos dar início, já na próxima época de inverno, aos cursos de chocolate. Por isso, quem estiver interessado, também... Mas é também a partir de setembro, não é? Chocolate, bombom, sim. Na época mais de fria. É. Mas a partir de setembro, para estarem atentos já aos calendários. Sim, por isso é que eu digo. O melhor mesmo é visitar o website e estarem sempre atentos. Depois, ligação ao Facebook, colocar um like e vão tendo as informações sempre disponíveis. Não é? É o melhor. Exatamente. Nelson, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. E, pronto, boas férias lá para dezembro, não é? 24 minutos depois das 11 da manhã. Vamos avançar nesta edição do programa Grandes Manhãs. Recordo que daqui a pouquinho vamos ter o espaço de pau para toda a colher. Vamos ter... Diz que é uma espécie de francesinha. Mas, para já, para já, temos a oportunidade de conhecer agora...